Aí cuzão, acho que eu vou fazer uns bogos meio que diferentes, tá ligado? Tipo, fazendo uns bogos muito iguais, umas paradinhas, sei lá, velho Pega essa visão aqui, ó Foda-se a melodia, nós é versátil vadia Olha só o que ela me pede, bota no insta Vermelha a cor da calcinha, já dá pra pulsa na bad Se eu saio com ela ou não saio? Será que ela vai de saia? Ela já tá no papo Hoje é só dinheiro fácil, foda-se a cor do camara Eu quero os 4k É que eu, lembro de uns manos Que não passava de otário e tem pra empresário Fala pra nó de onde sai o salário Fala pra nó de onde sai o seu carro Você paga de pá, só que cê tá forçado Paga de pá, mas não é esforçado Paga de pá, só que não tem trabalho Você paga de pá, só que seu pai te banca Hoje quer entrar na banca Aí ninguém deixa entrar Um dia cê toma lupa, mas no outro dia não vai te tomar Vai te trombar, vai te amassar Ligo, vai te assorrar, tá, tá E quando você acordar Tá na cara, vai lembrar Não me confunde, eu não sou da sua turma, mas sua mãe tá me parecendo o gato Pula, pula, em cima de mim Pula, pula, pula Tá quebrando a minha casa Pula, tá quebrando a minha cara Pula, já ficou de perna bamba Nós apostar no tigrinho, tirar sete mil, só que não quebra bamba E ela, pula, 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 pula Dessa vez na minha sacada Pula, pula, pula Tá se achando o foda, mas fica com medo se sobe a quebrada Pula, pula, pula Pula, pula, parça de adaptada Pula, pula O selen tá com a quadrada Pula, pula Acho que ficou da hora mesmo Mas tem que voltar com o refrão, tipo assim, ó Foda sem a melodia Nós é versátil, vadia Olha só o que ela me pede Foto no inst Vermelha a cor da calcinha Já dá pra pôr sana bad Se eu saio com ela ou não saio Será que ela vai de saia? Ela já tá no papo Hoje é só dinheiro fácil Foda sem a cor do camara Eu quero um foto carro Foda sem a cor do camara